Para o gol, tirou de lá, Juninho faz o corte e bota para o escanteio, é pressão do Madureira na reta final, Nicolas vai bater o escanteio, Robson bate cruzado, gol, é do Madureira, é do Robson, Robson é o nome do gol, ele bateu cruzado, a bola desviou no Juninho, o Madureira empatou, que perder a invencibilidade que nada, 2 a 2, empato Madureira na reta final, na reta final do jogo, acabou, Incrível! A galera do Madureira grita, segue o líder, é festa do Madureira!